Entrevista Estamos com o delegado Álvaro Becker, titular da 2ª Delegacia de Polícia, aqui de Bento Gonçalves, falando sobre esses oito homicídios que aconteceram neste mês de setembro, sendo o mês mais violento da história da região, delegado. Infelizmente, os detalhes e os fatos nos comprovam essa situação, que é um inédito na região. Eu tenho 40 anos trabalhando por aqui e em nenhum desses anos eu vi um mês tão violento como esse de setembro. Haja vista os homicídios consumados e tentados ocorridos nessa cidade. Isso nos causa uma série de expectativas no que concerne ao combate a esse tipo de crime, que, na verdade, não tem uma fórmula para se dizer que temos que fazer isso ou aquilo para que se evite os homicídios. O homicídio é algo que ocorre naquele instante, um atrito, alguma coisa, alguma cobrança, alguma desavença, e não temos como estar presente para evitar isso aí. Mas nos causa surpresa esse grande número de homicídios que ocorreu nesse mês. Bom, 90% deles tem a ver com o tráfico de drogas. A gente sabe, tem informações de que em Caxias do Sul teria os manos na serra, uma facção criminosa. Estariam agindo, talvez, também em Bento Gonçalves? Bem, eu não vou me manifestar sobre essa situação porque é algo que se investiga para tentar identificar o porquê desses homicídios. Embora a gente tenha notado que redes sociais estão publicando vários vídeos aí, que eu espero que o pessoal não leve a sério, porque a maioria são fake. Eles aproveitam esse momento de estabilidade na sociedade, haja visto esse número de crime, para, então, insuflar mais ainda a comunidade. Então, muita calma nessa hora, eu não tenho conhecimento desses manos da serra estarem em Bento Gonçalves, mas também não posso dizer que não, porque há muitos fatos que estão ocorrendo aqui que fogem ao nosso conhecimento, à autoria, porque são pessoas que são mortas por indivíduos tripulando moto, encapuzados e assim, não temos ainda informações e identificação desses indivíduos. E pode ocorrer, não vou descartar, mas, por enquanto, não tem nada confirmado. Grande parte é acerto de contas. São traficantes que estariam devendo para outros traficantes? Geralmente é isso. Geralmente são traficantes, pequenos traficantes, que pegam a droga de traficantes maiores e provavelmente gastam dinheiro, não pagam, e daí os maiores vêm cobrar. Mas também tem o fato de traficantes presos e que vem alguém tentando pegar o seu ponto. Então, se sabe que há essa comunicação de dentro dos presídios para que sejam eliminados. Então, essa briga de ponto, essa briga de tráfico, ela é algo que nos assusta e as providências de serem tomadas têm que ser no âmbito bem mais amplo que somente a polícia. Ou seja, tem que ter uma rede associada para que sejam tratados usuários e um monte de outras pessoas para que evite que esse comércio aumente. E alguma investigação concluída já? A gente sabe que teve um que foi morto no Progresso, o vigilante até acabou se entregando, vai responder, inclusive, já está respondendo, né, delegado? Esse fato está sendo investigado pela primeira DP, ele já se apresentou, já foi ouvido pela delegada. E esse é um caso que já está praticamente solucionado, é claro, que tem que ainda compilar as provas necessárias, porque não basta só confissão. Muitas vezes a confissão, ela vem para desviar a atenção da polícia, então a gente tem que ainda conseguir as provas, né, para que se fechem esse cerco e se confirme a autoria do crime. Nesse caso, provavelmente está confirmada a autoria desse crime.